Estas são as Mija-égua, são formigas caçadoras. Fazem seus montes de palha em lugares onde tem bastante matéria orgânica, mas principalmente insetos. Esses montes se formaram há mais ou menos três anos. E como consequência, eliminaram todas as formigas cortadeiras. As Mija-égua são formigas caçadoras e vivem de insetos. Esse formigueiro em especial está se preparando para fazer uma revoada. Nesse momento, elas passam a se reproduzir de uma forma muito importante para o sistema. Ao alimentarmos as Mija-égua com proteínas, com restos de carne, nós estamos ampliando a potência do sistema. E dessa forma, eliminamos as formigas cortadeiras. E as Mija-égua, à medida que vão se expandindo, passam a ampliar o seu território. Consequentemente, diminuindo a população de formigas cortadeiras. Viva as Mija-égua!